Gente, eu tenho que compartilhar isso com vocês. Não dá, não dá. Meu cliente foi mexer no computador da esposa e ela tinha deixado aquele tipo stand-by, entendeu? Então ela mexia, tava mexendo muito no computador, no telefone e tal. E aí uma horinha que ela saiu pra fazer alguma coisa, ele foi lá e clicou em qualquer tela no computador da esposa dele. Ele abriu um monte de fotos dela com um outro cara. Detalhe, aquelas selfies que a pessoa mesma tira e tava nítido que ele que tava tirando as fotos. Nossa, meu cliente teve um choque, né? E foi confrontar a mulher dele. Olha, vocês vão ficar surpresos com o que ela falou. Ela disse que aquilo ali era uma montagem, que ela tava montando aquelas fotos pra mandar pra atual namorada do cara. Tá? A gente faz uma barbeiragem no trânsito, tá louco. É, que ela ia mandar pra namorada do cara. Ela falou assim, mas como assim? Por quê? Não, é que ele pediu pra mim porque ele quer terminar e ela parece que não quer terminar o relacionamento. Gente, tem cabimento uma coisa dessas? Conta aí.